É rapaziada, deu ruim com a nossa canguzeira aqui, mano, ó a luz da injeção acendeu aí, tá vendo? Já tá com a luz do sensor da porta traseira lá, que ele tá sem uma trava Já tá com a luz ali do combustível, né, que tá com a boia zoada E agora a luz da injeção acendeu, rapaziada Eu fui fazer um trampo ontem e tal, coloquei e acelerei demais o carro Na estrada, né, que eu fui aqui perto mesmo, mas em Tapicirico Aí, mano, o que eu vou ter que fazer, cara? Eu tô achando que é o combustível que eu abasteci Eu vou colocar um combustível agora e vou rodar com o carro mais um pouco Então, se não for isso, eu vou dar uma analisada nos sensores aí na hora que eu voltar, rapaziada Que eu tô saindo pra fazer um trampo agora Então, eu vou retirar aqui na Vila Andrade Pertinho Vou retirar aqui na Vila Andrade e vou levar em São Bernardo, rapaziada Aí vamos ver se essa luz aí vai apagar ou não O carro tá normal, não tá morrendo nem nada Então, pode ser que seja essa questão aí do combustível ruim Já tá livrada ali, rapaziada Aqui tem o pneu de trás aqui, ó, esse aqui Ele já tá com prego aqui, mano, que tá fazendo aniversário já, rapaziada Não é desleixo não, viu, mano? É que, mano, na correria, cara É, você acaba não arrumando Outra coisa, pessoal Só comprar aquele macarrãozinho e arrumar, né, mano? Eu vou ter que fazer isso aí Tem uma porção de coisinha pra fazer em janeiro nesse carro E aí ele murcha bem devagarzinho E aí você só enche e mete marcha Pessoal, é... Se alguém tiver interessado em comprar cangui Precisa comprar pneu É... Atrás aqui não cabe pneu largo, tá, rapaziada? O máximo, ó, é um 7570 14, né? 14 as rodas Se você colocar um 85, por exemplo Vai pegar nesse bagulho aqui, ó Da barra de torção Certo? Então, esse aqui, um 7570 Se tiver muito carregado Já dá uma raspadinha aí Né? Se você colocar muita carga pesada nela Já dá uma raspadinha aqui, ó Ó, não sei se vai dar pra vocês verem Tá vendo que o espaço aqui é bem pequenininho, ó Então fica a dica aí Na frente você pode colocar um 85 tranquilo Mas na traseira tem que ser um 75 Um 65, tá ligado? Tem que ser pneu estreito Senão ele pega ali Se eu tivesse comprado pela internet Esse pneu Esse pneu de trás Eu tava na roça, rapaziada Ainda bem que eu fui direto na loja Tá ligado? E aí o cara colocou no carro Na hora que ele colocou Eu vi lá que tava pegando Né? Eu dei uma resinha pra Pra sair Eu falei, mano Vai ter que tirar esse pneu aí E colocar o mais fino Eu tinha colocado tudo um 85, rapaziada Eu não tinha visto no manual Tá ligado? Do carro Mas faz parte, né? É, rapaziada A luz não apagou lá, não Desconectar aqui alguma coisa Deixa eu ver aqui Se esse sensor aqui sai Dá uma desconectada Dá uma conectada Aí depois se não apagar, rapaziada A gente tira o cabo da bateria ali Encosta um no outro Deixa alguns minutos Pra poder apagar o Qualquer luz de erro que tem Entendeu? Tô aqui tomando uma canseira aqui O pessoal falou que ia me encontrar Aqui na frente desse portão Pra Pra me pegar a carga E tamo aqui esperando, né? Não tem jeito não, rapaziada Todo lugar que você vai fazer um trampo Você tem que tomar uma canseira Deixa eu desconectar aqui também Por que que eu tô fazendo isso aqui, rapaziada? Porque o carro ele Ele vibra demais Tá ligado? Quando Ontem quando eu acelerei ele Um pouco mais forte Que eu só ando na moral, né? Ele vibrou demais, rapaziada E pode ser que algum conector aqui Ele deu uma desencaixada Tá ligado? Bom, eu encaixei aqui Não tem nada normal O carro pega normal O carro anda normal Não tá falhando Tá com força, tá ligado? Ele tá normalzinho Aí depois a gente desconecta a bateria Se não apagar a luz lá Andando com o carro Quando chegar em casa Desconecta aqui E desliga tudo, né? Conecta aí Se segura aqui Essa parte com essa Deixa alguns minutos aí Uns 10 segundos Depois coloca de novo Se for erro de combustível Vai apagar na hora, rapaziada Ou desencaixa de sensor Alguma coisa Porque aí Resceta, né? O módulo Bom, senhores A carga é essa aí, ó São só brinquedos, tá ligado? Sacolas com brinquedos Pro Natal agora Fechou? Estamos retirando aqui Tipo uma igreja aqui, mano Aí são doações Aí vou levar pra São Bernardo Macho Então, tava falando sobre Ter acelerado o carro ontem Mas assim Esse carro tá vibrando Porque os pneus são remote, rapaziada Pneu remote Ele vibra demais Acima de 100 120 km por hora, tá ligado? Vixe, mano A direção fica assim Tudo, tudo, tudo Mas é a qualidade do pneu, tá ligado? Você coloca o pneuzinho bom O carro fica firme, né? Fechou, rapa Agora vamos meter macho Lá pra fazer essa entrega Bom, pessoal Tô cortando o caminho aqui Pela Imigrantes, mano Vai mais rápido E aí A dúvida que fica, né? Será que na volta Nós vamos conseguir fazer Algum encaixe Da Lala Move Que nem nós fizemos No último vídeo Porque não é fácil não, rapaziada As entregas que ficam No aplicativo São as que ninguém quer fazer Mas pior Tem que dar sorte De estar no lugar certo Na hora certa Pra conseguir pegar, entendeu? Não é fácil Eu fazer uma moedinha No Lala Move, não Mano Pelos valores que eles pagam aí É um valorzinho bem ruim Mas vamos ver se na volta A gente consegue Pegar alguma coisa Pra não voltar vazio, né? Olha como que vibra, rapaziada Ó Se liga Esse pneuzinho Remojo Que eu coloquei aqui, mano Dá pra perceber, né? Tão uns 90 Ó, se liga Esse pneu Remojo Que eu coloquei aqui É péssima A qualidade dele, rapaziada Péssima mesmo Ano que vem também Nós vamos ver Se coloca um pneuzinho melhor aí Bora que bora Agora tá pertinho, rapaziada Ó 7,8 km Geralmente Eu Quando venho pra esses lados aqui Mano Eu vou pela Anchieta Tá ligado? Pra não pagar pedágio Outras coisas, né? Mas eu resolvi vir por aqui Pela Pela Imigrantes Passei um pouquinho mais rápido Esse trampo aí E agora já são 10 e pouco da manhã Ah, vou sair nesse pedágio aqui Rapaziada Acho que é 3 e pouco Esse pedágio aqui Vou ver se o meu Sem parar canta, né? Rapaziada Que faz tempo que eu não uso ele Dá 4,90 Mas é caro, hein? Ó Sem parar Tá aqui, ó Vamos ver se ele vai cantar aqui Rapaziada Ó Ó Cantou Cantou Vambora Tagzinha Quebra um galho, né? Rapaziada Chegar no cliente Aí eu vou cobrar Esses 4,90 Rapaziada Não vou tirar do meu bolso não, mano Entendeu? Vou falar Tem mais 4,90 do pedágio Aí que não foi o que nós Acabou não Entrando no orçamento Aí Isso aí é a parte Aí já é Senhores Senhores Entrega concluída Aí, ó Canguzona zerada Nós entregamos ali, ó É uma ONG, tapa Aí É uma ONG, né? Que faz a distribuição de presentes E agora, mano Vamos ver se a gente Camela alguma coisa Aqui pra voltar Pra Tabulão da Serra Embu das Ardes Tapcirica Campo limpo Né? Vou encostar ali mais pra frente, rapaziada Que aqui é bem ruim, mano Estacionei até em cima da guia aqui E a luz continua acesa, rapaziada Então, mano Infelizmente Né? Pensei que ia apagar, né? Com a troca do combustível Mas vou Vou pra casa, né? Fazer Ver se pego mais um trampo Pra voltar pra casa Se não pegar Vamos embora do mesmo jeito E Vamos ver lá Vamos tentar resetar Se não for isso Aí tem que passar o scanner mesmo, rapaziada Pra ver o que que é, mano Aí eu não vou conseguir resolver isso nesse vídeo Beleza? Vamos ver se a gente arruma alguma coisa aí Ou se não Vamos meter macho É, rapaziada Sem choro nem vela, mano Não caiu nadinha Que desse pra aproveitar, mano Ontem eu peguei um trampinho Perto de casa lá Aí que eu tava Fui fazer um trampo de tapcirica E peguei um de tapcirica pra Botar bomba da Serra em dinheiro, mano Aí O saldo tá negativo Aqui na Na carteira do aplicativo, né? Como eu não rodo muito nele Ó Agora caiu um trampo, rapaziada Olha que merda Ó Tá bom andar a Serra Mas é cinco paradas Deixa quieto Cinco paradas E eu tô a nove quilômetros ainda Não ia compensar, não Então é isso, mano Vamos meter macho aqui Vamos ver se Ali mais pra frente Ali, sentido de adema Alguma coisa Apareça algo Pra gente pegar Sentir que tá bom na Serra, né? Se não aparecer Vamos embora Porque, mano O frete tá pago aqui, rapaziada Esse aqui eu consegui cobrar 320 reais, rapaziada Pra fazer esse trajeto aqui Trajeto total aí De Mano Da Vou falar total, né? Da minha casa até o Aí tirada cinco Mais Uns trinta, mano Pra vir aqui pra São Bernardo Dá trinta e cinco Ida e volta Dá uns setenta quilômetros aí, rapaziada 320 Conto Né? Mandei 350 Pediram desconto E aí eu fechei 320 Já é cliente antigo Já, mano Já faz Faço vários trampos pra eles E Mais pedágio, né? Ainda mandou um a mais Aí mandou 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 dez reais Aí mais Pagou 330 No Pix Bom, essa grana aqui Eu já vou pro mercado direto, rapaziada Chegar lá perto de casa E vamos comprar lá um peru Um pernil Comprar uns frios lá pra cima Né? Já era o dinheiro Esse trampo aqui já ficou tudo no mercado E eu acho que eu vou ter que completar ainda, viu? Né? Que esse valorzinho aí não dá pra nada Beleza, rapa? E aí tem que ver essa questão aqui do carro Aqui, mano Mas Mas eu agradeço a Deus, né? Por a gente tá trabalhando Por tá gerando renda Por não passar necessidade E também não passar vontade Em nada que a gente queira, rapaziada Sério mesmo A gente trabalha A gente tem o que quer, mano Né? Só meter marcha Seguir em frente Tá afim de comprar alguma coisa Trabalha um pouquinho mais Que vai dando tudo certo, mano O frete já ficou aí Senhores Fui até o supermercado Vim direto pra casa Não peguei nenhuma entreguinha da Lalamove Também não tinha nada Só merreca mesmo Ó Aí fui no supermercado Não é que eu saí do supermercado Se liga Ó Tá vendo aí? Deixa eu só desligar aqui o agulho Ó A luz já não tá acendendo mais, rapaziada Resolvido o problema Aí, ó Zerou, ó Tá vendo? Ó Só tá a luz do freio de mão mesmo E a do combustível ali A porta deu uma batidinha ali Fechou legal agora, mano E acabou o problema da luz aqui Da injeção Se você tiver esse tipo de carro, mano Provavelmente é combustível que você colocou, mano Combustível ruim Então coloca um combustível melhor Se tiver uma grana a mais Põe um aditivo E pau no gato Fechou, rapaziada? Então é isso Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau